Pra quem não conhece a Bela, a Bela Almada é youtuber, influenciadora Ô Bela, como é que... TikTok, a Bela é tudo Eu sou tudo, gente, multifuncional Ô Bela, como é que você começou no YouTube? Foi tipo assim, uma parada do nada, que você fez vídeo de... tava brincando e tal, e do nada explodiu, mas como é que foi? Cara, eu comecei no YouTube, eu era bem novinha, tinha tipo 9 anos de idade, quase fazendo 10 anos Agora tô com 17 9 anos de idade no YouTube já Sim, cara, é real E eu fazia muito por brincadeira, sabe? Eu gravava os meus brinquedos, não tinha edição nenhuma Eu postava, tipo, 3 vídeos no dia, assim, de... Nossa! Engajamento vai lá em Silva Exatamente, aí foi estourando, né? A galera foi começando a me acompanhar, porque eu tinha vários brinquedos E aí depois eu fui fazendo vídeo de material escolar, enfim, de estudos também Hoje em dia eu faço de tudo, né, gente? Hoje em dia tá postando aí um vídeo por dia Exatamente, segunda a sexta, lá no meu canal Bela Amar Mas aí, antes você postava 3 vídeos por dia, agora tá postando um só É verdade, cara, tem vídeo decaí, mano Tem que voltar a isso aí, tem que começar a trabalhar, gente Porque quando eu era criança eu tinha mais disposição Qual foi o vídeo que bombou, assim? O primeiro vídeo que tu falou? Cara, esse vídeo aí... Esse aí, meu irmão Foi um vídeo meu de material escolar, que tipo, em menos de uma hora que eu tinha postado Eu ganhei uns 4 mil inscritos Aí no dia seguinte eu ganhei mais 10 mil Eu fui ganhando, tipo, um inscrito absurdo, assim Com vídeo de material escolar, porque eu comprava, tipo, muita coisa, muita caneta Então a galera assistia E aí virou tradição no meu canal Todo ano eu posto e a galera ama E ano passado, comprou muito material escolar? Cara, ano passado, assim, por conta da pandemia, né? Assim, eu comprei e ficou lá Esse ano eu não comprei quase nada Eu lembro que a galera, elas fizeram, tipo, no final do ano É o que sobrou do meu material escolar Sim Eu tinha tudo, né? Eu fiz e não era, tipo, tudo Eu nem mexi no estojo direito Porque eu tinha o material da escola, mas eu tinha o material que tinha em casa Tem uma coleção de papelaria gigante Nossa, estranho, nossa Tem muita coisa de papelaria em casa É muita coisa, muita coisa É caderno E meus amigos vão lá em casa, eles fazem a festa Eles pegam tudo Pega a caneta Faz reposição Meus meninos foram lá em casa A gente A gente tem muita canetinha colorida, né? Eles foram lá em casa Eles pegaram todas as canetinhas coloridas Fizeram o kit Acharam aquela papelaria E meus amigos também Eles nem compram mais material escolar Eles vão lá em casa e escolhem Eu virei uma loja de graça E meus amigos